Dia 5 de outubro, eu tenho um projeto maravilhoso que já estamos na quarta edição. Dia 5 de outubro, lá em Padre Miguel, atrás da quadra nova da Mocidade, Cancela Preta, mais uma edição desse meu projeto, Samba Feijão e Companhia. E a Companhia é sempre músicos, artistas e o público amigos. Dia 5 agora de outubro, meu convidado é a Quetal Zeca, Alamir, Barbeirinho, galera. Mania Portal, Déco do Pirraça, Carlos Souza e a homenagem a altos compositores da Mocidade Independente, Padre Miguel. E eu sou convidada do projeto também. 5 de outubro, gente. Vamos chegar lá, a cidade Cancela Preta, bem no início, na sede do Campo do Barreirão. Vai bombar! Vamos lá! É, diretamente do pacote do Barreirão. Amém. Amém. Segura assim. Segura assim. Hoje eu tenho paz, decepção e vou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade. Cadê a bolete? Carminha. Segura. Toma. Fala, Rodrigo. Meu sonho se realizou. Achei que pode olhar. É onde estuda no mar. Caminhando no mesmo lugar. Sempre é sempre eu te enrolar. É tão lindo. Levantando a mãozinha. Achei que é tão lindo. E levanta a enxerga. Energia, energia. A luz que é luz é sempre ver. O sol teu nome é sempre. É você. É você. Eu sei querer. Eu sei querer. Eu sei querer. É onde estuda no mar. Caminhando no mesmo lugar. É tão bonito. É tão bonito. É tão bonito. Achei que é tão querer. É. Mas a minha vida é o vermelho. É. É. A luz que é luz é o vermelho. O sol teu amanhã chega. É você. É você. É você. É você. É você. É você. E a gente vai chegar no final. Vem se acorde um pouquinho. Vai. Vem se acorde um pouquinho. É nossa samba. Oh. Salve. 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 Vai. Vai. valtА. ьтеjeib вкусmente. O sol é da minha merda, seu gêneze. Quando se canta todo mundo. Quando se canda todo mundo. Quando se canta. A British. A sol da minha merda, seu gêneze. Roda cicada todo mundo. Qual. Quando se canta todo mundo. Qual. Quando se canta todo mundo. Quem é meu dança o samba. Bom sujeito não é. É ruim na cabeça. Vou também super, mas eu não fico com o samba No seu bar tem que ir, e não dá nada de samba Eu nunca me esparei, o samba da minha terra Se a gente gosta, pode se cantar no meu bar Pode se cantar no meu bar, pode se cantar no meu bar Pode se cantar no meu bar, pode se cantar no meu bar Pode se cantar no meu bar, pode se cantar no meu bar Quem não gosta de saber, mulher, vamos fazer Vai falar, já me dá cabeça Ou doente, mas eu não fico com o samba No meu bar tem que ir, e não dá nada de samba Eu nunca me esparei, o samba da minha terra Se a gente gosta, pode se cantar no meu bar A chama da minha terra, se cantar no meu bar O samba da minha terra, se cantar no meu bar Quem não gosta, quem não gosta de saber, é o quê? Pode se cantar no meu bar, é ruim da cabeça Mas eu nasci com o samba Nem sei se cantar no meu bar Quem não gosta, quem não gosta de saber, é só quem é o bar Isso ai sim, sai, sai, sai Eu estou como meio da cabeça Não sei se tu não é o bar Bem sei, eu estou como meio da cabeça Vai! O que é isso? 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 O que é isso?